Moradores de São Gonçalo sofrem com a violência diária no município, acabei de falar que a gente falou aí do PM, também não é só esse crime que aconteceu não, tá? Agora foi a vez de um motorista de Uber ser a vítima, Valdir Rocha, foi baleado durante uma tentativa de assalto também. Caio Alex é que vai contar pra gente, ficou lá, trabalhou, rodou. O motorista de Uber, que foi baleado no bairro da Trindade, em São Gonçalo, ainda conseguiu dirigir e vir procurar atendimento aqui no pronto-socorro central, que fica na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. Ele foi atendido, levado para dentro da unidade. O motorista foi identificado como Valdir Rocha Antunes, de 47 anos. Ele foi baleado na perna. A gente olhou todo o carro que foi parado aqui na porta do hospital. E o que chama atenção é que não há marcas de tiros, pelo menos do lado de fora. O que a polícia já sabe, até o exato momento, foi que ele participava de uma festa no bairro da Trindade, teria saído de lá e foi baleado. Só que até agora não se sabe efetivamente o que aconteceu. Ainda aqui em São Gonçalo, a violência não para de acontecer. Dois homens e uma moto chegaram em uma rua, perto da garagem da prefeitura, e renderam dois homens que estavam em cima da calçada. Armados, eles conseguiram levar não só as carteiras, como os telefones celulares. O que chama atenção é que os dois bandidos, na hora da fuga, ainda levaram uma gaiola onde tinha o passarinho de uma das vítimas. Depois disso, os dois criminosos armados fugiram em uma motocicleta, levando o passarinho. O caso também está sendo investigado pela delegacia aqui de São Gonçalo. E aconteceu no último dia 31 de agosto.